Sou a professora Aline Cordeiro, coordenadora dos MBAs em Gestão, e convido você a conhecer nossas especializações em administração e negócios, controladoria em finanças, logística, gestão de pessoas, marketing e projetos. Nossos professores, além da titulação diferenciada, são profissionais destacados no mercado de atuação, que trazem para a sala de aula metodologias ativas, cases de sucesso, além de resolução de problemas que aparecem no dia a dia de todos aqueles que pretendem ser executivos ou gestores de negócios. Existe capacitação melhor do que aprender com experiências práticas. Na sua área profissional, fale com a gente e vem para a pós-graduação da UniAteneu.